Música Governo se aceita comunidade em uma caência, não é bem afetado o alargamento da estrada e a aldeia São José. Governo e a equipe conjunta, não é bem liderado o secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, a muito com a autoridade local, Sucubairu PT, Quartane, que o diálogo com a comunidade não é afetado o alargamento da estrada e a área hotel Jel Vila e a clínica Sito Pairu PT, que o diálogo com a comunidade é afetado em Sirene e Hanoi, quando é indemnização, também o plano do projeto alargamento da estrada, se a gente tem a semana. O alargamento da estrada parte Jel Vila e o Aimuti, mas hoje a gente tem que ter a Jel Vila, com a comunidade Jel Vila, o processo alargamento dela. O aviso dela é que é fulano em abril, então foi a noite inteira, só que o levantamento de dados dela, que ela está no território, e no fim de maio, tem a informação de Balu, que a comunidade de Balu assina a carta de aceitação de obras. Também é uma coisa que a gente tem que fazer baixar obras públicas, tratar de ter documentos dela, para fazer o serviço dela. A maioria se recupera, se recupera lá. Não é só se fazer o leio, mas tem a população. Mas bem, a comunidade no autorado local, Sirene preocupa com o processo de indemnização, e agora o governo, se dá a colocar o pagamento com a comunidade afetado será. Se inscreva no canal. Antes ne, guverno liu si ekipa konjunta sayona komunidade balung iha Aitaraklaran tambah fetado si proje tu alargamento estrada. Abraung Ameral, Bendito Abadi, ZMN.